Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou não te contar aonde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo ele volta daqui até Marte Se Deus vem atrás de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo ele volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele É uma minha outra dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele